Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, como vocês viram aí no início, finalmente a gente vai conseguir guardar um pouco de comida, porque a gente ganhou um pouco, né, claro, a gente ganhou um pouco de capim, que a gente não tinha, né, o milho que a gente plantou também, mas a gente viu que sim, que pro ano que vem a gente vai conseguir produzir comida pra época da primavera, pra época da primavera toda, e vai sobrar sim, pra tá fazendo silagem, pelo menos pra, pelo menos a metade do que a gente vai consumir no inverno. Hoje é o primeiro dia, hoje é sexta-feira, entendeu, eu comecei a puxar, vou cortar tudo primeiro, lembrando que esse não é o capiaçu, né, não é o capiaçu, de capiaçu a gente fez, isso aqui foi um caminhão que a gente ganhou, mas o pedaço que a gente ganhou é menor do que o pedaço que a gente vai plantar lá onde a gente conseguiu uma terra, então vai render aí, eu quero mostrar pra vocês, não sei, esse é o início do vídeo, vai ser gravado em três dias aí, tá, então provavelmente esse vídeo vai terça ou quarta-feira, né, e eu vou mostrar tudo pra vocês sem esconder nada, vou mostrar ali se o meu moedor ficou bom, o motor é indiscutível da Tobata, né, o motor é pra sobrar, né, no caso, agora só vamos ver ali se as facas ficou boa, tudo, eu vou me sacar um pouco e um pouco botar naquela caixa, uma caixa d'água ali que eu já tinha feito, vou mostrar pra vocês, eu até tenho um vídeo pra botar dessa primeira slide, só que faltou muitos pedaços, porque meu telefone tá com defeito, mas eu vou ver se eu consigo botar algumas imagens da primeira slide, mas essa de agora eu vou filmar toda, vou filmar toda, esse é um vídeo cumprido, um vídeo aí pra vocês assistirem com calma, né, comentem aí, mas peço que vocês assistam até o final, pra que vocês possam entender, né, entender assim, e depois sim, e assistir, vocês dão a opinião em vocês, que é muito bem-vindo, então eu vou dar uma filmada aí pra vocês, a primeira carreta que eu trouxe de Camerão, é o Napier branco, né, Napier verde, aí, aí tá a Tobata, aí tá a carga, primeira carga, é bastante, é bastante coisa aí, hein, pessoal, aqui, ó, aqui foi a selagem que eu fiz com capiaçu e milho, ficou muito boa, ficou boa, boa mesmo, só que assim, ó, essa selagem eu fiz, o triturador era ruim, lembra, que nem eu já falei pra vocês, o triturador não era bom, o milhozinho, agora, pessoal, ele é pra ter ficado muito bom, foi o nosso amigo aí, inscrito no canal, o Edmilson, aqui perto, ele fez uma geral pra nós na Tobata, na Tobata e no... e no triturador. Pessoal, eu comprei isso aqui, ó, fubá de milho e casca de sódio, vocês vão ver aí, no decorrer do tempo, a gente vai moer e vai ir misturando isso aqui, então é isso aí, agora eu vou esquentar uma comida e depois de tarde eu vou continuar, vou continuar aí, puxando, puxando o capim, vamos fazer aqui, botar esses capim aqui, pra nós tá moendo, né, botar ele aqui, eu acho, e depois o milho aqui, pra ficar fácil de... pra ficar fácil de nós moer, né, então é isso aí, aqui o suporte do triturador. Então é isso aí, pessoal, cheguei no vídeo aí, aí, ó, descarreguei, ó o tamanho da carga que deu. Pessoal, esse aí, Camerão, aí tá bem seco, sabe? Mas é que eu vou misturar ali, ó, vou misturar milho, vou misturar milho e vou misturar milho verde também, que eu tenho uma rocinha de milho verde, vocês vão ver aí. Pessoal, aí tá, tamo tirando daí, ó, no meio desse laranjalo aí, é um arvoreiro, tem laranja, bargamota, tudo, maria, laranja. Tamo na segunda carreta, duas horas da tarde, sexta-feira. Mal engolimos uma boita, um almoço, e já viemos grudando no mais. Tamo aí, todo retalhado, ó. Atorei o braço num arame farpado. A gente vai trabalhando, né, e a gente nem sente as coisas. A gente nem sente, bom, tem um monte de bergamota aí, ó. O cara se desidrata porque, se quiser, sentar debaixo aí, eu acho que eu vou ficar dormindo a tarde toda. Ai, quem dera, mas não, vamos aí. Tamo carregando já. E três horas, nós temos compromisso. Tem que tirar um leite mais cedo hoje, pra fazer a entrega na cidade. Mas vamos lá, vai mostrar pra vocês que é aqui que eu tô cortando. Tá aí, pessoal, olha, duas caras. Muito capim, hein, muito capim mesmo. E claro, não podia deixar de trazer um lote de bergamota, né. O capiassu tá aí. Chegamos na roça. Que eu vou plantar aquilo lá, ó. Tudo aquilo lá. Só que tem que limpar, né. Não é fácil. Aí vamos limpando. E aqui nós íamos pegar esse milho aqui. Deitou tudo com o vento. Olha só como é que é elas. Aqui, ó. Tudo morro. Mais produtivo. Aipim. Tá tudo. Tudo produto. E aqui esse milho. Vamos colher esse milho aí hoje. O vento que deu aí, o do ciclone. Deu uma chuteada boa, hein. Mas vamos que vamos. A furiosa tá ali. E vamos embora. E aí tá a carguinha de milho. Tamanho da carga. Tão levando dois sacos de aipim e dois sacos de feijão. Aí também. Vamos embora. Um pouco mais da metade que eu descarreguei da carreta. Olha aí. Ali. Tem um monte ainda ali. Aqui lá ele tem duas de capiaçu. E aqui tem um pouco mais da metade da carga que veio. Tipo do milho. Que nós vamos ensinar pras vacas. Vamos embora. O cara que quiser trabalhar por conta. Tanto faz. Tirar leite. Plantar batata. Plantar mangioco. Criar porco. Criar galinho. Se tiver medo de trabalhar, nem começa. Hoje é sábado. Eu não almocei ainda. É quase as horas da tarde. Aí temos aí. Esse é o produtor rural. Esse é as pessoas que levam comida pro Brasil todo. Ah, se não fossem uns pobres coitados assim. Ele não ia ter que plantar. Tá. Agora a mulher fez um churrasco. Vai me esperar. Diz ela que fez um churrasco. Vamos ver. Provavelmente hoje nós vamos entrar à noite. Moendo milho. Vai pessoal. Lembrando um negócio assim. Eu tô falando tudo isso daí. Vocês estão cansados de ouvir de vários outros canais. Mas eu não tô reclamando não, viu. Eu queria tá aqui. Onde exatamente eu tô agora. Não precisa ter almoçado. Ter almoçar mais tarde. É o que eu queria tá fazendo. Eu não queria tá em outro lugar. Entendeu? Eu tô só falando. Não tô chorando. Eu queria tá aqui. E tô. E aí? Temos tudo isso aí pra moer. Fazer silage. Tem mais uma carreta ainda. É muita coisa. Ah, eu acho que vai quase dois dias só moendo. Temos. Ah, eu acho que vai ficar. Temos de novo. Temos de novo. Temos de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.